Olha a garganta, tá melhorando Não vai vir pra aí Gente, eu tô em passo, passar ontem Essas dez músicas, né? Só tivemos ontem pra passar Essas dez músicas, duas da manhã Um estúdio frio E a garganta, Fábio Freire, olha Olha o CDzinho lá, eita, Fábio Gente, maravilhoso, vocês estão de parabéns Com esses padres jovens Hipóveis, padres que a igreja Conduzam essa igreja viva Parabéns, Fábio Freire Que alegria conhecer você Faz aqui, Paulo Faz aqui, Paulo, Roberto, não é isso? Gente, parabéns Vamos dançar pra Jesus? Vamos lá Olha aí Música 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 Música